Olá, começa agora mais um Histórias Reais, um programa de entrevista sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente recebe o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego, seja um livro-reportagem, um podcast ou em qualquer outro formato, para falar sobre o processo produtivo, desafios e mais diversos outros temas. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor de jornalismo na PUC. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Paes Manso. O Bruno foi aluno de jornalismo, é jornalista, é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Ele lançou no ano passado o livro A República das Milícias, vou mostrar aqui para vocês, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. E vai conversar com a gente sobre esse trabalho. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Diogo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês, voltando à casa aqui. Formei 95 na PUC. Prazer é nosso, Bruno. Bruno, esse livro aqui, li até nas férias, com muito prazer, embora tenha como tema central... Traguei suas férias. Não, não. Muito longe disso. Embora tenha trazido alguma angústia, certamente, né? Mas, embora ele tenha como tema central as milícias, é um livro muito mais amplo, né, Bruno? Você faz, basicamente, uma história da violência no Rio de Janeiro, da violência urbana, né? Fala, enfim, o surgimento dos Esquadrões da Morte, fala do jogo do bicho, conta a guerra de facções nas favelas cariocas, como a violência e a criminalidade estão entranhadas na polícia. Enfim, é um livro, assim, de muito fôlego. E eu te pergunto o seguinte, essa abrangência da abordagem, ela já estava prevista no começo desse projeto? Ou foi aí uma decorrência da sua pesquisa? Como é que você chegou a um trabalho assim tão amplo? Eu, na verdade, Diogo, é uma coisa que acabou funcionando pra mim entender várias coisas dessa área de criminalidade, desde quando eu comecei a pesquisar, né? E eu comecei a pesquisar São Paulo, os homicídios em São Paulo, né? Foi o meu ingresso nesse tema. A partir de 99, eu trabalhava na Veja como jornalista, entrevistei vários matadores pra tentar entender as chacinas. E, naquele momento, São Paulo vivia 40 anos seguidos de crescimento dos homicídios, né? Desde 1960, vinha crescendo, todo ano cresceu um pouquinho, crescimento acumulado de mais de 900%. Então, essa conversa com os matadores, naquele momento, me ajudou a entender como é que a fala deles, que pra mim foi muito impactante, de que algumas pessoas merecem morrer, eles nunca tinham matado nenhum inocente, todo mundo que eles matavam, de alguma forma, mereciam ter morrido e tal. Como é que essa fala e essa crença contagia e vai se espalhando, né? Como se fosse um vírus, né? A ponto de a curva ser muito parecida com a de uma epidemia, né? Esse crescimento acelerado, né? E aí, quando eu fui escrever sobre São Paulo, pra pensar sobre 99, né? Quando eu fui aí, eu fui fazer mestrado, doutorado, depois dessas entrevistas e tal, eu achei que era necessário entender como é que isso começou, nos anos 60, 70, pra entender esse movimento da curva, né? Eu sou jornalista, mas sou economista também, então eu tenho um lado meio, um olhar de economista, e aquela curva me fascinava muito. Então, eu fui trabalhando em São Paulo com a história dos justiceiros, a história da chegada das pessoas nas periferias, a formação das periferias de São Paulo, a ação da polícia violenta, como é que isso acabou promovendo o desequilíbrio nos bairros periféricos, até a chegada do PCC, né? Que aí, a partir dos anos 80, o PCC reconfigura essa cena. Então, essa era a minha trajetória. Quando eu fui pro Rio, eu achava que o caminho era esse, né? Acabou virando um método, no final das contas, pelo menos pra mim mesmo, né? Pra eu entender o processo. Que é o seguinte, eu tiro uma foto do presente, eu olho o presente, eu parto de uma situação presente. No caso de São Paulo, eram os homicídios em 99. No caso do PCC, foram as... O livro do PCC foram as chacinas em 2017. No caso do Rio, foi a eleição do Bolsonaro e as milícias. E, a partir dessa fotografia presente, eu volto na história pra tentar entender como é que eu cheguei, como é que a gente chegou naquele momento, naquela situação presente. Então, eu acho que o presente você consegue compreender a partir dessa reconstrução de processos sociais, históricos do passado. Então, as minhas narrativas nos dois livros, nos três livros que eu escrevi, são meio essas, assim. Tentando, a partir de uma cena presente, reconstruir a partir de processos sociológicos e históricos, pra explicar, criar um arco narrativo aí, pra explicar como é que essa fotografia se formou. Perfeito. Bruno, e a gente vai entrevistar na próxima semana a Carol Pires, que fez o podcast sobre o Bolsonaro, sobre a história dele, do retrato narrado. E é muito interessante, porque ela fala lá de como ele não estava no radar e como não se imaginava que ele poderia chegar à presidência, apesar de ele ter criado uma capilaridade muito grande, de ele ter criado essa rede de eleições aí, de ter tido uma... Enfim, de realmente ter uma relação com os militares, por exemplo, que agora também ficou mais explícita, enfim, uma série de questões. E o seu livro, ele trata exatamente desse segmento que, de certa maneira, sustenta o bolsonarismo. Você, que já acompanha essa questão há mais tempo, você já vislumbrava essa possibilidade do Bolsonaro chegar onde ele chegou? Você achava que as milícias, elas tinham esse poder, de fato, de chegar onde elas chegaram? Eu acho que as milícias, sim, elas foram... Eu acho que é muito difícil a gente, como jornalista... Você sabe, Fábio, você viu, sabe? A dificuldade que a gente tem de prever o futuro, né? A gente tem mais facilidade de olhar o passado para entender o que aconteceu. Então, quando a gente tenta arriscar o que vai acontecer, a quantidade de variáveis são tão grandes que a gente quebra a cara. É impossível prever, muitas vezes. No caso das milícias, em algum momento, muita gente acabou se equivocando, principalmente em 2008, 2009, com o sucesso das UPPs, com eventos de otimismo que o Rio de Janeiro vivia, com o preço do petróleo, os royalties do petróleo e o preço do barril era muito alto. O Sérgio Cabral e a sua proximidade com o governo federal, no momento de vacas gordas, né? Dava uma certa institucionalidade forte para o governo do Rio e até a própria Economist, né? Chegou a publicar aquela capa do Corpovado entrando em órbita, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. E era, de alguma forma, claro que a gente sempre fica com uma certa suspeita, né? O jornalista nunca é tão otimista, né? Sempre tem um pouco os pés no chão. A corrupção, aquele desmoronamento das instituições que começam a partir de 2013, com o Caso Amarildo, na favela da Rocinha, durante as manifestações do Rio e depois as turistas. Porque, por causa da Assembleia Legislativa, tudo isso, pegou a gente surpresa, né? Foi uma bomba que acabou explodindo e uma tempestade perfeita que acabou fazendo desmoronar as instituições do Rio e tudo aquilo que estava no subterrâneo, no submundo, né? Aquele progresso das milícias em direção à Baixada Fluminense, os acordos dos milicianos com o traficante. Quando desmoronam as instituições do Rio, eles assumem de uma forma e aparecem como os donos do poder que pegou todo mundo, de alguma forma, de surpresa e um susto. Da mesma maneira que o Bolsonaro, né? Eu, em junho de 2018, era capaz de apostar que o Bolsonaro ia ser a eleição. Eu achava que nós não seríamos loucos de votar numa pessoa maluca, né? Que ele sempre foi um estranhão do Congresso, né? Da mesma forma que eu nunca imaginaria, anos atrás, que o Enéas pudesse ser presidente, vamos dizer, né? Eram coisas folclóricas, né? Que a gente dava meio risada, mas, no caso do Bolsonaro, tinha aquele aspecto mórbido dele, porque ele era uma espécie de palhaço macabro, né? Diferente do Enéas, que era mais engraçado. Mas isso acontece a partir do segundo semestre, né? E o Bolsonaro sempre se manteve o mesmo, isso é bem interessante, né? Ele é uma pessoa muito avessa a mudanças, né? Ele tem as suas obsessões de 27, 28 anos, 30 anos, né? Que seguiram as mesmas. O que mudou foi o Brasil, né? Em pouco tempo, né? Era um profundo processo de depressão coletiva que a gente passou a viver em 2018. Então, não foi o Bolsonaro que mudou, foi a gente que deu uma enlouquecidazinha em 2018, né? Ô, Bruno, tem uma coisa que chama atenção no seu trabalho, né? E que torna até a leitura ainda mais instigante. É esse contato que você tem com pessoas ligadas ao crime, né? Ou que já foram, por exemplo, das milícias, né? Como o personagem com o qual você abre o livro, o lobo. Ou figuras com a ascendência do pescador, né? Que é ali uma figura das milícias bastante respeitada, né? Eu sempre me pergunto, como jornalista e professor de jornalismo, né? Eu fico imaginando como é que se deu esse contato, assim. Não apenas como você chegou a essas pessoas, mas também, assim, por que elas falaram? Que expectativas elas tinham ao falar? Porque quem dá uma entrevista sempre tem alguma expectativa, né? E também se houve algum tipo de retorno, Bruno. Sei que, por lobo, você disse que ia dar o livro. Eu suponho que você tenha cumprido a promessa. Acho melhor, talvez. Me fala um pouquinho, assim, sobre... Na sua opinião, por que elas falam, Bruno? Será que elas chegaram, algumas delas, a achar que você seria mais benevolente? Porque você não é, pelo contrário, você chega e depois põe ali, diz as coisas como elas são, né? Fala que são assassinos, que, enfim. Normalmente, elas falam por causa de algum vínculo de amizade e consideração da pessoa que me apresentou para elas. Porque, na maioria das vezes, elas não têm por que falar. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma certa vaidade daquilo que elas fazem. Porque, de fato, você viver nessa guerra como um soldado, você se enxerga como um herói, de alguma maneira, né? Você tem uma questão lá de... Como o próprio lobo falava, né? Eu estava controlando a comunidade, eu tinha uma ascendência sobre as pessoas. Eu achava que estava fazendo bem. E me explica que acha que, de fato, ele estava ajudando aquela comunidade a ter uma certa ordem, né? Então, eu acho que tem uma certa vaidade de pessoas que viveram livros inteiros, né? Porque, assim, a história dele é uma biografia, como de todos os diversos outros que eu falei. E que, muitas vezes, morrem com eles, né? Então, a partir do momento que tem uma relação de confiança, sou apresentado por alguém que eles respeitem e eles conhecem, eles topam falar e, assim, eu acho que não tem grandes expectativas. Eles sabem que eles só têm um pouco a perder pessoalmente, se for pensar friamente, né? Mas é uma certa consideração, assim, um certo... Vamos, assim, eu digo isso sem medo, assim. Eu fico muito grato dessas pessoas que me dão essas entrevistas. Eu acho que tem um certo espírito público, assim, por pior que seja a trajetória, mas eu conto com uma certa compreensão que aquilo vai ajudar a gente a pensar sobre nós mesmos e sobre o Brasil e sobre a sociedade que a gente vive. Eu meio que conto com isso. Não que tenha um discurso, eu não faço nenhum tipo de discurso nesse sentido, porque fica piegas e não é meio por aí. Mas eu acho que eles têm um pouco essa compreensão também. É importante as pessoas saberem da realidade, né? Do que acontece, né? É importante você conhecer uma cena que acontece em São Paulo, acontece no Rio, e quem não vive esse cotidiano imagina que é muito distante, não consegue ver que isso acontece, né? Então, eu acho que eles têm uma certa disposição para contar mesmo, né? Para explicar o que é e para falar sobre eles mesmos sem hipocrisia, né? Agora, você sabe que você me lembrou de eu ter prometido o livro para o outro, mas eu não mudei, cara. Não acredito. Eu não falei mais com ele, porque eu fiquei com receio, assim, de voltar a entrar em contato. Eu esperava que ele entrasse em contato comigo, mas ele não entrou mais. Porque, então, é isso. São temas muito delicados e a gente nunca sabe se ultrapassou o limite da confiança. Exatamente. Porque, assim, você vai conversar com eles e eu falo que não vou dar o nome, né? Não vou falar a cidade, né? Mas fica meio por aí. Aí você começa a descrever algumas coisas. A tatuagem, você descreve... Eu acho que não é tão difícil, né? Não é tão difícil... Eu acho que não é tão difícil de alguém descobrir quem é. Eu acho que não descobrem. Eu acho que não descobrem que... Eu dei umas disfarçadas, apesar de contar algumas coisas que eu achava que tinha que contar. Aquela história da tatuagem era importante, mas como é uma tatuagem de caveira, que é relativamente comum, eu achei que dava para contar. Outros detalhes eu mudei um pouco, sabe? Mas a pessoa, quando lê depois, talvez ela se sinta exposta. Então, você sempre meio que está nesse fio teno e aí de dar confiança ou não. Então, eu acabei não entrando mais em contato com ele. E eu mudei. O Devato, você me lembrou disso. Eu tinha esquecido. Eu coloquei no livro ainda, né? Para quebrar minha cara. Mas ele pode cobrar, eu dou com o maior prazer. Espero que ele esteja tranquilo também com o que eu escrevi. Escuta, Bruno, eu acho que o que o Diogo falou no começo é muito legal, né? Desse panorama amplo que você trata da violência, da história da violência e dos casos importantes. Mas, óbvio que o caso mais relevante, no fim das contas, é o da Marielle, né? Como questão simbólica e das relações com o poder, das relações com o bolsonarismo. E tem um trecho no livro que você fala que, na época, o atual ministro da Defesa, o Braga Neto, ele era o interventor no Rio de Janeiro e que você acreditava que ele iria endurecer com as milícias e ele não fez isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu fiquei esperando que isso acontecesse e você não desenvolve, ou não percebi como você desenvolveu. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que você tinha essa expectativa que ele iria endurecer com as milícias. Eu tinha essa expectativa, porque ele tinha muita informação, como o serviço de inteligência do Exército tem, sobre o quadro degradado das polícias do Rio, né? E se fosse para intervir, o único propósito da intervenção seria reformular as polícias, porque as polícias estão... viraram um cancro e se tornaram protagonistas do crime, né? Agora, quando acontece a morte da Marielle, um mês depois, quando a milícia mata a Marielle, a integrante, se ligada, a milícia mata a Marielle, é como se eles falassem, ó, quem manda aqui é a gente, vocês vêm aqui com esses tanques, o Exército inteiro pode estar à cúpula do Exército aqui, o presidente pode estar mandando vocês aqui, mas quem manda aqui é a gente. Eu tinha expectativa de que isso seria uma pronta, né? Para as Forças Armadas, né? Se tivesse um comandante que respeitasse a instituição, seria questão de honra você descobrir quem desafiou o Exército e as Forças Armadas, né? Só que isso não aconteceu, eles simplesmente fingiram que nada aconteceu e não apenas não buscam solucionar o caso, porque são muito frouxos na tentativa de solucionar o caso da Marielle, que passa três anos sem se descobrir quem foi o mandante, como eles não fazem absolutamente nada contra as milícias, né? Pelo contrário, eles investem um bilhão de reais na polícia, só que quando você compra equipamentos, armas, munições para uma polícia sem controle, você está comprando equipamentos para os protagonistas do crime, Então, eles investiram tudo isso e não só isso, né? Depois, quando acaba a intervenção o Bolsonaro é eleito, ele sem problema nenhum, não só ele, como toda a cúpula do Exército, vai ser parte do governo Bolsonaro, uma pessoa que ao longo de 27 anos da carreira fez apologia à violência paramilitar, né? Então, isso é de tal forma desmoralizante para as Forças Armadas que eu não tenho dúvida que essas pessoas vão ser cobradas mais cedo ou mais tarde, porque são pessoas que desmoralizaram o Exército, desmoralizaram as Forças Armadas, não tiveram coragem ou não tiveram interesse, a gente não sabe o quê, mas foram covardes, né? Diante de afrontas sucessivas do crime, né? Feitos a ele e eles simplesmente fingiram que não eram com eles. Não era com eles. Então, eu acho que isso é muito desmoralizante em todos os sentidos. Eu imagino o que alguns oficiais do Exército, das Forças Armadas, de uma forma geral, pensam sobre essas pessoas, né? Porque joga a imagem da instituição escada abaixo, né? Bruno, você, em vários momentos do livro, destaca a sua condição de forasteiro, de estrangeiro, digamos, na cidade, né? Você, assim, se coloca como um paulista, né? Eu acho até que você nasceu em Brasília, né? Mas, enfim... Isso. Ou eu estou viajando. Mas, enfim, cresceu e viveu muito tempo em São Paulo, né? E eu te pergunto o seguinte, né? Essa questão do olhar estrangeiro, né, Bruno, é uma questão, assim, muito, muito... na verdade, produtiva, até. Seja na literatura, seja nas ciências sociais, né? O olhar daquele, por exemplo, alguém que escreve uma obra sobre o seu país, estando morando na Europa, né? Isso é uma coisa mais comum, né? O estrangeiro tem essa possibilidade de se espantar, de ver coisas que, às vezes, o local já não vê, né? Naturaliza, enfim... Banaliza, né? Você acha que essa questão de ser de fora foi só um obstáculo ou ela também te deu, né? Esse espanto, né? Essa... Essa até... Essa lucidez que, às vezes, quem está ali no dia a dia, perde. É, não, eu acho que foi... Foi importante, assim, esse olhar estrangeiro. Da mesma forma que seria se um carioca viesse escrever sobre São Paulo, né? Muito provavelmente, ele teria sacadas e insights que a gente que já está vivendo aqui no dia a dia não tem. Então, essa possibilidade comparativa é sempre enriquecedora, né? Você está pensando no Rio, mas você está pensando também em São Paulo, e esse parâmetro, assim, acaba permitindo que você ressalte certas coisas que são muito típicas do Rio. Você sabe porque em outros lugares não é assim. Então, você chama a atenção. Então, aquele linguajar de guerra que aparece no Rio de Janeiro, ou certas palavras que viraram parte do vocabulário da Segurança Pública do Rio, como arrego, espólio de guerra, embuchar, uma série de... O mineiro, a polícia mineira, o policial mineiro, tudo isso, para mim, era muito interessante, né? Chamava muita atenção. E eu acho que o fato de... O fato de eu ser paulista, né? Paulista não, como você disse, sou brasiliense, mas esse olhar estrangeiro, de fato, me permitiu, talvez, prestar mais atenção. Você é do Rio, pelo seu sotaque, ou não? Eu sou do Rio, eu sou do Rio, estou aqui há sete anos. Você também acha que o pior tipo de solidão é a companhia de um paulista, ou não? Não, me casei com uma paulista, né? Bruno, a gente está terminando aqui o programa, temos quatro minutinhos, então vou fazer uma última pergunta. Eu acho que outra das histórias, também que são importantes aqui no livro, é quando você conta do Newton Claudinho, o fotógrafo que foi morar na favela para contar uma história e foi descoberto, foi torturado, e esse fato acabou gerando uma das razões para a CPI das milícias, que depois o Freixo vai criar esse diagnóstico tão claro que se criou em torno disso. Queria saber se você, frente a esse estado, enfim, de ter tido outros casos de jornalistas assassinados ali também, quais foram as suas precauções em relação à sua apuração e se você se sentiu ameaçado em algum momento, investigando aí tudo o que você investigou. É diferente, né? O trabalho que eu faço, isso é interessante, porque o Tim Lopes e o... Você falou, ele acabei esquecendo. Newton. O repórter do Newton, né? E o Newton, eles têm um trabalho mais investigativo que se parece mais com o trabalho da polícia, né? Então, o Tim Lopes, por exemplo, ele chegou a denunciar com uma câmera escondida o trabalho de venda de drogas no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, que inclusive vendeu o prêmio ESSO para ele de televisão na época e tal. E o Newton e a jornalista do dia, eles estavam convivendo no Batam para denunciar as práticas da milícia, mas como infiltrados, disfarçados e tal. Um trabalho muito importante e investigativo que acaba, muitas vezes, denunciando os objetos da reportagem deles. Mas é muito arriscado também, né? Isso é muito arriscado. Porque, tanto no caso do Tim Lopes, que foi desculberto, como no caso do Newton, fizeram represálias de pessoas que criaram os objetos da reportagem. O meu caso é diferente. eu chego mais como um etnógrafo e sempre deixo muito claro quem eu sou, né? Os meus propósitos e até onde eu vou e até onde eu não vou. Então, isso, de alguma forma, me ajuda muito a evitar problemas, né? Eu tento ser o máximo possível transparente. Tem situações tensas, como eu estava falando aqui com o Lobo, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, não sabe se ele se viu exposto ou não, se ele se viu exposto, mas tem uma boa vontade para contar uma história, mas não para acusá-lo. Eu não estou lá para falar se ele é culpado ou inocente. Estou tentando entender esse processo, né? Sempre apresentado por amigos e tal. Isso me dá um certo respaldo, né? Eu não sou... A minha narrativa não é da polícia ou não é da justiça. Não me interessa se ele é culpado ou inocente. Não me interessa como é que a gente chegou até aqui. E por isso eu não estou... O meu papel não é de acusar ninguém ou de apontar o dedo para ninguém. Não que isso não seja importante. Eu acho que são diferentes formas de fazer jornalismo, né? E o meu tem esse lado mais etnográfico, mais compreensivo. Quase de humanizar, né? Os personagens. Eu acho que tem uma coisa muito legal que é quando você descreve como são esses milicianos e que, enfim, que estão só de bermuda. Enfim, você apresenta de uma maneira que podia ser um tiozinho qualquer, né? Não especialmente o seu primeiro... Então eu acho que essa humanização também é interessante, né? É, são personagens complexos, né? São personagens com várias... Ele não é preto ou branco, não é chapado, né? Você tem uma complexidade de uma riqueza de propósitos, do certo e errado, de como é que isso se forma, como é que essa moralidade se forma, o que ele acredita que é certo, o que ele acredita que é errado, como é que a população enxerga ele. Tudo isso me interessa muito mais, né? Como é que ele se torna uma autoridade, por que ele é respeitado, por que ele é temido, como é que ele faz para ganhar poder, por que as pessoas obedecem ele, por que as pessoas odeiam ele, por que os conflitos acontecem, quais são os motivos dos conflitos. São essas as perguntas que me motivam, né? Quando eu estou escrevendo... Perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, nosso tempo aí está batendo. Bruno, brigadíssimo, tá? Pela presença, foi um prazer te ter aqui. Obrigado a quem nos assistiu. E, ó, o livro Fábio está mostrando, recomendamos. e até uma próxima, até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti